Fala galera, boa tarde! Estamos ao vivo para a apresentação de Savarino, diretamente do Newton Santos, a sala de imprensa do Newton, para trazer para você em primeira mão e repercutir também junto com você, torcedor do Glorioso, sobre as primeiras palavras, com a camisa de fato do Glorioso, do Botafogo. Savarino vai ser apresentado para a torcida, para a imprensa também. E é claro, o BTB Sport está presente em todos os lugares, não estaríamos de fora. Até porque a gente foi receber ele no aeroporto, era madrugada, nosso parceiro Alan Santos e Fábio Rangel estavam no aeroporto 4 horas da manhã para registrar a chegada dele de fato no Rio de Janeiro. Só que agora o Savarino vai ser apresentado pelo diretor executivo, o Mazuco, que você vai conferir ao vivo aqui no BTB Sport. Quero dar uma boa tarde para o meu parceiro Alan, que está aqui junto com a gente. E Alan, Savarino aí chega para reforçar o Glorioso. E eu acredito que ele vai ser o Camisa 10. Se Govinha voltou a usar a 19, saiu uma notícia em referente a isso. Só que isso só vai se concretizar hoje, se de fato ele vai usar mesmo a Camisa 10. Vamos compartilhar, galera, gere o link aí, aperte o botão compartilhar, gere o link, envia nos grupos de WhatsApp, de Telegram, coloca no teu Twitter, até porque o BTB Sport vai trazer na íntegra para você, torcedor do Glorioso, sobre tudo o que vai acontecer e também vamos repercutir aqui. O Botafogo perdeu na última rodada, fora de casa, a gente vai estar falando sobre isso. Vamos estar falando sobre o Luiz Henrique também. Muita coisa aí, vamos estar repercutindo aqui. Por isso eu peço para você compartilhar e vamos trazer o máximo de torcedores do Botafogo para a nossa transmissão. Dá uma boa tarde aqui para o meu parceiro Alan. Uma boa tarde, Alan. Boa tarde, Darlan. Boa tarde, toda a nossa audiência do BTB Sport. Se nós conseguimos aí ver o nosso parceiro Marcão, ele que acessou de imprensa do Botafogo, é sinal que daqui a pouco o Savarino, nós não sabemos, daqui a pouco ele vai colocar a camisa ali também do Savarino, e a gente vai saber, né? Quando o Mazuco for apresentar, se ele de fato será o camisa 10 do Glorioso para essa próxima temporada de 2024. E nós ultrapassamos a marca de 100 mil inscritos aqui no BTB Sport. Agradecer também a torcida do Glorioso também, que sempre cola aqui na live do BTB Sport. Ano passado nós acompanhamos o Botafogo por toda a temporada. entrevista coletiva, zona mista, teve de tudo. E já no início também dessa temporada, nos primeiros dois jogos do Campeonato Carioca, o BTB estava presente também no Nilton Santos, nas duas vitórias, né, o Darlan? Uma por 1x0, com gol de Jefinho, e a outra por 2x0 também, onde teve gol do Jefinho, né? O Jefinho chegou chegando. Ele que volta ao Botafogo por empréstimo, chegou chegando no Botafogo, e hoje tem a apresentação de Jefferson Savarino. A gente estava lá, Darlan, a gente buscou o Savarino no aeroporto. As primeiras palavras do Savarino como jogador do Botafogo foi ao BTB Sport. Ele falou com a gente, falou do projeto, da importância do projeto. Ele que já foi jogador do Atlético Mineiro no Brasil, né? Ele foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Teve uma história lá no Galo, mas ele hoje é jogador do Botafogo. E falou sobre o projeto do Botafogo de longo prazo. Isso agradou o jogador e fez com que ele escolhesse, de fato, o Darlan, o Botafogo. E pedir para a nossa galera compartilhar a nossa live. Estou compartilhando aqui com todo mundo das nossas redes sociais. Vem chegando, porque daqui a pouco o atleta vai estar ali com o Mazuco. E nós vamos estar ali perguntando, né, o Darlan? Perguntando ali para o Mazuco quais são as novas contratações. Tem Luiz Henrique, tem jogador chegando. Também tem jogador, Darlan, que não veio, né? O Wilson Manafá também não fechou com o Botafogo. O Botafogo deu um passo para trás na negociação e aí cancelou todo o negócio, né? Então, essa janela do Botafogo está bem movimentada, né, Darlan? Está movimentada, né? E a informação é que o Luiz Henrique, né? Ele foi comprado pelo grupo do John Textor. E ele garantiu, Alain, que não vai ser só seis meses, não. O Luiz Henrique vem para jogar a Libertadores, né? O John Textor afirmou isso. Ele vem para jogar a Libertadores. Claro, a negociação envolveu que ele vai voltar a jogar na Europa, pelo Lyon, né? Ou pelo Crystal Palace. A gente não sabe qual vai ser a opção. Mas ele foi comprado aí por 20 milhões de euros, cerca de 106 milhões de reais, né? E deu um chapéu aí no Flamengo, né, cara? Fala a verdade. O Flamengo, né? O Fluminense também estava interessado. O Corinthians estava interessado. Porém, o Botafogo saiu na frente e conseguiu o Luiz Henrique, né? Então, a gente também está aguardando o Luiz Henrique no aeroporto, né? Vamos fazer de tudo para trás. Primeiro, um para você. Torcedor do Glorioso. Oi? Uma cobertura totalmente especial para o torcedor do Botafogo. Então, é muito importante. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal e você torce para o Glorioso, você se inscrever no BTB Esportes. É importante. E também deixar o like, né? Também deixe nos comentários o que vocês acharam dessa contratação, né? Primeiramente, do Jefferson Savarino e também do Luiz Henrique. Eu acredito aí que o Botafogo vem forte para até mesmo a Libertadores. Sabemos que o Botafogo perdeu, né? O último confronto. Perdeu contra a equipe do Boa Vista, fora de casa. E, cara, assim, né? Saiu embaixo de vaias. Foi quarta-feira o jogo, né? E estava muita chuva em Bacaxá. Muita chuva mesmo. Mas a torcida não perdoa. A torcida ainda está machucada por conta do que aconteceu em 2023. A verdade é essa, né? O Botafogo estava como líder. Perde a liderança por conta aí da derrota frente à equipe do Boa Vista. Nós estamos ao vivo, diretamente, na sala de coletivo. E quero dar uma boa tarde para o meu parceiro, o Jonas, que está junto com a gente na transmissão. Boa tarde, Jonas. Boa tarde, Darlan. Boa tarde, Alan. Toda a nossa audiência do canal BTB Esportes. Estamos aqui diretamente da sala de imprensa do estádio Newton Santos. Daqui a pouco, o atacante Jefferson Savarino vai falar. Trazer as suas primeiras palavras após ser apresentado pelo dirigente André Mazzucco. Consegue me ouvir bem, hein, Darlan? Está ok, Wald. Pode continuar. Beleza, beleza, Darlan. E a gente está aguardando, portanto, a chegada do jogador Jefferson Savarino. Aqui na sala, nós já temos aqui o pessoal todo da imprensa já está aqui se reunindo para realizar as perguntas e saber a expectativa do jogador para essa temporada 2024. O que ele pode contribuir para o grupo, para o elenco, tanto na parte física, na parte tática, juntamente com o técnico Thiago Nunes, para essa temporada, Darlan. E também como é que ele está fisicamente, como é que ele vem treinando, como está o clima no CT do Botafogo. A expectativa para esse campeonato carioca. O Botafogo tem também daqui algumas semanas um importante jogo, podemos classificar, Darlan, como o jogo mais importante da temporada, que é o jogo da pré-libertadores. É muito importante o foco para a classificação da fase de grupos da competição mais importante do continente. E o Botafogo tem essa chance de obter essa classificação, tem qualidade, tem elenco para isso, embora muitos ajustes estão sendo feitos, correções da parte do técnico Thiago Nunes, buscando apagar o que aconteceu no último ano, né, Darlan? Exatamente, né, e amanhã tem jogo do Botafogo, Botafogo enfrenta o Sampaio Corrêa no Newton Santos, né, então assim, o Botafogo aí tem aí um final de semana agitado, tem hoje a apresentação do Savarino, né, e também amanhã já enfrenta a equipe do Sampaio Corrêa. Vamos compartilhar, até porque o BTB Sport em todos os lugares, nós estamos aí diretamente da sala de coletivo com o nosso parceiro Jonatas, para trazer em primeira mão tudo que o Savarino vai falar, também o Mazuco, né, o Jonathan Mazuco foi vaiado, o Botafogo foi muito vaiado no jogo quarta-feira, a torcida que compareceu em Bacaxá saiu decepcionado por conta da performance do time, né, muitas críticas, até mesmo o Jon Texto, nas suas redes sociais, ele falou, né, sobre essas críticas que o time saiu em Bacaxá, a gente que estava acompanhando o jogo, rapaz, a torcida estava pegando pesado com os jogadores, né, até porque estão ainda tristes por conta da situação que outrora foi a temporada de 2023. 2023, porém, né, o Thiago Nunes, nas suas coletivas, ele sempre fala sobre essa questão de virar chave, de virar página, que é uma nova temporada, só que aquilo, né, o Botafogo somente vai reconquistar o seu torcedor se de fato aí fizer uma pré-libertadores acima, se de fato aí vier performando nos jogos com uma outra postura, né, a verdade é essa, é um relacionamento aí que está abalado entre torcida e o seu time, né, nesse momento você vê ali a preparação, daqui a pouco o Savarino vai estar falando ao vivo e você vai acompanhar aqui no BTB Esporte. Alain, eu quero fazer uma pergunta para você e para o meu parceiro Jonatas também, cara, o que você acha do Luiz Henrique? Ele é um jogador experiente, é um jogador brasileiro, o que você acha da contratação, o Luiz Henrique, né, que estava no Bet da Espanha, e o que você acha, foi um acerto aí em cheio do Jon Textor para essa temporada? É, só é a maior negociação da história do futebol brasileiro, né, de compra de um time brasileiro, né, é claro que foi do grupo do Jon Textor, mas é 20 milhões de euros, Alain, são 100 milhões de reais, então o Luiz Henrique vem, agora a dúvida é, né, se ele vem para ficar seis meses ou um ano e meio, né, que é o que essa controvérsia de notícias, de informações que está sendo circulado, mas o jogador, a promessa do jogador é voltar para a Europa e voltar mais forte, voltar, quem sabe, artilheiro de um campeonato brasileiro, líder de assistência, aí não sabe qual vai ser os planos do Luiz Henrique no Botafogo para essa temporada, fato que ele não volta de brincadeira, ele volta há uma semana atrás, ele estava jogando Real Betts e Barcelona, e cara, ele jogou muito bem, ele destruiu o jogo, por mais que o seu time não venceu, ele fez um bom jogo, ele foi para cima, foi titular na partida, então ele vem, não vem em ritmo de férias, não vem em ritmo de pré-temporada, ele vem para o Botafogo no ritmo acelerado de temporada europeia, então ele vai com certeza chegar muito acima dos seus concorrentes, dentro do Botafogo também, para enfrentar outros times, tanto aqui no Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, então o Luiz Henrique é uma baita contratação do Botafogo, que deu o chapéu em muita gente, né, Darlan, deu o chapéu aí, isso aí vai ficar marcado na história, e o torcedor do Glorioso, não perdoe, está aí tirando o sarro do torcedor do Fluminense, do Flamengo, de outros times também, que sonhava com o Luiz Henrique, mas fato que ele vai ser jogador do Glorioso nessa temporada de 2024, Darlan. E o parceiro Jonathan também, em relação a Luiz Henrique? Não, perfeitamente, eu acho que o Alain pontuou muito bem, com detalhes, em relação a essa contratação do Luiz Henrique, isso podemos afirmar que é até uma resposta sobre a cobrança, né, que a torcida vinha tendo durante a semana, né, como nós mostramos aqui, em relação a vaias, cobrando, protestando, eu acho que isso já é até uma resposta, né, valeu a cobrança, valeu ali a insistência, porque o John Textor foi lá e buscou um jogador que ele tinha no planejamento, até para contar com esse jogador, seu time na França, no Lyon da França, mas o Botafogo traz esse jogador para o Rio de Janeiro, até como uma estrela, né, como o Alain falou e pontuou muito bem, atravessou aí o Corinthians, atravessou o Fluminense, atravessou o Flamengo, então isso já é uma resposta, o Botafogo está ativo no mercado, está forte no mercado, é claro que a gente, o futebol, ele é resultados, né, a gente, o Alain pontuou muito bem em relação ao jogador vim, numa temporada europeia para o Brasil, e consegui performar aqui no futebol brasileiro, é o que a gente espera nessa temporada 2024 do futebol do Luiz Henrique, Darlan. Exatamente, eu acredito que foi uma baita, baita contratação, baita acerto do Botafogo, ele que joga, né, ele joga tanto com o ponto esquerdo e também ponta direita, sua principal posição é ponta direita, né, mas ele joga também na ponta esquerda. Cara, eu acredito aí que o Botafogo vai vir competitivo para essa temporada de 2024, a gente sabe que precisa ajustar algumas coisas, né, isso aí o Thiago Nunes está fazendo, por exemplo, o Botafogo contratou o Jefinho, né, Jefinho também acredita aí que vai ajudar muito o Botafogo, trouxe o Savarino, trouxe também ali a dupla de zaga, Lucas Alter e o Barbosa, cara, eu acredito aí que o Botafogo vai dar resposta nesse ano de 2024, Alain. É, o Botafogo tem dois trunfos, né, cara, é muito importante, um é jogar a Libertadores, né, por mais que seja uma pré-Libertadores e na última vez que a gente estava, agora no último sábado, a gente estava até uma discussão ali mesmo na sala de imprensa do Botafogo sobre pré-Libertadores ser Libertadores ou não. Na minha opinião, e eu venci um pouco essa discussão por quê, tinha outro jornalista conversando e eu falei assim, para a minha opinião é Libertadores por quê? Se você marca gols na pré-Libertadores, você leva esses gols para Libertadores toda, então é como é bom ver a pré-Libertadores de fato, como uma Libertadores. Então faz parte agora do Botafogo ficar nessa pré-Libertadores ou não, agora está se reforçando, está vindo forte para o mercado para ir para a fase de grupos. E aí o segundo trunfo para a chegada tanto do Jefinho quanto do Luiz Henrique é poder retornar, ter essa garantia, a garantia de retorno para a Europa. Me desculpa, mas eu vou ser bem sincero, jogadores como o Gabriel Barbosa, como o Pedro, não tem essa garantia no Flamengo, o Flamengo hoje tem um bilhão de receita anual, mas eles não conseguem garantir ao jogador que está chegando como ontem o Vina chegou, como o Della Cruz chegou, como o Pedro um dia chegou, como o Gabigol um dia chegou, de retorno para a Europa. Esses jogadores já jogaram na Europa, mas eles vindo para o Flamengo não têm essa garantia, já o John Testo não, ele consegue garantir, porque ele é dono de outros clubes também na Europa, como o Crystal Palace, como o Leão, então... O jogador... Aí, a camisa já está ali, Darlan. Será que o nosso parceiro Jonathan tem a informação de qual vai ser a camisa do Savanir, não, Jonathan? Acho que ele foi lá olhar, hein? Então, ele não tem essa garantia, Darlan. O John Testo, na negociação, não é só dinheiro, ele consegue ter esse acréscimo. Olha, eu vou pagar os 20 milhões de euros por você, Luiz Henrique? Olha, mas eu te garanto, você vai voltar para a Europa. Ah, mas não sei qual clube vai me querer. Mas eu tenho clube que vai te querer. Eu tenho o Lyon, eu tenho o Crystal Palace, você vai escolher. Você quer jogar numa Liga One, na França? Você vai jogar. Você quer jogar numa Premier League? Você vai jogar. Mas você vai ter que me ajudar aqui agora. Ajudar o Botafogo. Ir para uma Libertadores é ser forte também no cenário sul-americano. Exatamente, né? Falando rapidamente aqui, a gente vai falar sobre números do Savarino, porque é a apresentação do Jefferson Savarino, e também depois vamos passar os números do Luiz Henrique e também do Jefinho. Vamos dizer, são essas três contratações que eu acredito que vai ser o diferencial nessa equipe do Botafogo, né? Rapidamente aqui, deixa eu pegar os números do Savarino aqui, para passar para a galera. Para trazer para você, torcedor, deixa eu pegar aqui, abrindo aqui para trazer para você, torcedor, os números. Por exemplo, o Savarino, na MLS, Médio League Soc, onde ele estava, ele teve 125 jogos. Ele teve 35 gols. É um número bom de gols, né? A gente sabe que a competitividade na MLS não é tão alta assim, mas é números positivos. São números aí que agradam o scout do Botafogo, agrada também os torcedores. E assim, eu acredito que ele vem para ser esse cara diferencial. Eu acredito que ele vai ser o camisa 10 no elenco principal. E também é um jogador que já está acostumado com o futebol brasileiro. Ele já atuou aqui pelo Atlético Mineiro e sabe quanto é competitivo, quanto que é desgastante, quanto que é longo o campeonato, né? Diferente do camisa 10, que é atual ainda, né? A gente pode ser que haja uma mudança hoje. O Segovinha. O Segovinha está ainda se adaptando, né? Então, a gente sabe que o Savarino já chega já sabendo como é que funciona a dinâmica do futebol brasileiro. É, o Savarino é venezuelano, né? Então, a gente vê que um crescimento também da Venezuela no cenário do futebol aqui sul-americano. A gente vê que ele tem feito bons jogos na eliminatória. Tanto o Savarino, quanto o Solteudo, quanto o Rodon. Então, tem jogadores bons e experientes. O Savarino já tem essa experiência no futebol brasileiro. E aí traz a lembrança dos torcedores, assim, de querer também no seu time. Não foi só o Botafogo que queria o Savarino. Tinha o Vasco, o Atlético Mineiro, tinha o Grêmio, tinha outros times. Então, esse resultado na MLS, por mais que não seja competitivo, ele continuou ali sendo mediano, ele continuou fazendo gols, ele continuou jogando bem. Então, isso chama atenção não só do Botafogo, como de outras equipes. Então, o Savarino chega, sim, na frente do Segovinha hoje, muito à frente. Não sei se ele chega para ser titular, porque vai ser difícil. Ele vai ser bem... vai ser duro o páreo ali. Tem agora o Jefinho, tem o Luiz Henrique chegando. Então, tem o Vitor Sá, tem outros atacantes ali no Botafogo que podem rodar. Tem o próprio Júnior Santos, que hoje é muito contestado. Mas é um jogador importante para o esquema tático do Botafogo. O Júnior Santos faz várias posições ali. Já jogou como ponta direita, como ponta esquerda, já atuou como lateral. Então, é um jogador versátil. Então, o Savarino também pode agregar muito nesse elenco do Botafogo. Ele que foi preterido por outras equipes no Brasil, mas preferiu escolher o Botafogo por causa do projeto. Ele bateu muito nessa tecla, Darlan. O projeto do Botafogo. É, atualizando os números pela MLS, foram 125 jogos, 35 gols e 29 assistências. Ele teve uma minutagem até boa, 10 mil minutos. É uma minutagem maravilhosa para um jogador. Na Série A, pela passagem do Atlético Mineiro, ele teve 53 jogos, 14 gols e 9 assistências. São também números positivos. Ao meu ver, são números positivos. Já no Campeonato Mineiro, ele teve 27 jogos, 6 gols e 5 assistências. Você vê o quanto o jogador tem qualidade. Ele é aquele jogador que também é garçom. Ele dá assistência. Isso é importante e enriquece mais ainda o ataque de um time. Ele é aquele cara que serve fazendo gol, dando assistência. Isso que é importante. Essas qualidades são importantes para o ataque do Botafogo. Ele já está relacionado para amanhã? É, ele está relacionado para o jogo de amanhã contra o Sampaio Correia, no Newton Santos, 4 horas da tarde. Quem sabe pode ser hoje a apresentação e amanhã a estreia, quem sabe com o gol do Savarino, né, Darlan? Exatamente. E o BTB Sport, presente em todos os lugares, vai estar também trazendo todas as informações do jogo de amanhã, que acontece às 16 horas, no Newton Santos. Alan, sobre essa questão do jogo, a gente vê que caiu muito a, podemos dizer assim, a ida do torcedor ao estádio. A média ano passado era 30 mil. Esse ano, até então, nem 10 mil torcedores têm ido ao Newton Santos. Também é uma forma de os torcedores estarem protestando contra o Botafogo. Mas eu acredito que amanhã o Botafogo tem tudo para vencer essa partida contra o Sampaio Correia. Eu acredito que o Botafogo vai dar uma resposta para o torcedor. Nesse momento o Botafogo, se eu não me engano, está, deixa eu trazer aqui, está em... Perdeu a liderança. Perdeu a liderança. Eu acho que está em terceiro colocado, né? Está em terceiro colocado. Mas o Botafogo precisa aí trazer novamente a confiança para o torcedor do Glorioso. Obrigado você que está deixando aí os comentários. Vamos compartilhar que já, já, Savarino vai estar falando e o BTB Esporte trazendo em primeira mão para você. O Carlos falou aqui, ó, a camisa do Savarino é a 10. É, rapaz. Vamos estar aí aguardando. Vou perguntar ao meu parceiro Jonathan se ele já sabe de alguma informação. Jonathan, você está sabendo de alguma informação aí sobre a camisa? Você está me ouvindo? Oi, Darman. Até o momento, até agora, não temos nenhuma informação, nenhum detalhe em relação à numeração da camisa. Só estou vendo ela ali, estou enxergando ela bem em cima ali onde será realizada a apresentação do jogador. Exatamente. Exatamente. A gente está aí no aguardo para saber, de fato, se vai concretizar. Ele será o camisa 10. E eu acredito aí que pode ser mesmo e vai cair bem no jogador. Jonathan, a gente estava falando sobre os números do Savarino, né, na MLS. Ele teve uns números muito positivos. São 125 jogos, 35 gols e 29 assistências. Pela passagem do Atlético Mineiro, né, no Campeonato Brasileiro, ele teve 53 gols, 53 jogos, 14 gols e 9 assistências. Então, a gente vê o quanto que o jogador aí vai ser essencial para esse ataque do glorioso. Jonathan? Não, de fato, o Savarino tem características muito peculiar em relação à dinâmica dentro de campo. Ele é um jogador que se apresenta, que consegue flutuar muito bem nas duas pontas. E ele tem a qualidade, tanto para o passe, para ceder, obviamente, uma assistência, e também para o gol. É um jogador que acredita muito na jogada, tanto para deixar o companheiro na cara do gol. Eu até acompanhei, estava assistindo alguns vídeos do Savarino, onde ele, na raça, na vontade, ele conseguiu obter assistência. Conseguiu também, na criação da jogada, concluir no gol, chegar no gol. Porque ele tem essa característica, tanto na profundidade, numa ponta, na outra. Às vezes, também fazendo o papel de centroavante. É um jogador que tem muita qualidade ali no ataque, Darlan. Exatamente, né? Muita qualidade e vai, podemos dizer, ter uma disputa muito boa. Vai deixar competitivo o ataque do Botafogo, né? A gente aí está falando sobre o Savarino, né? Tem o Jefinho já, o Luiz Henrique chegando e o Ush, que já acompanha o elenco, né? Então, vai elevar o nível. Isso é muito bom para o time, essa competitividade, né? Isso vai mostrar aí o quanto é positivo para o time do Thiago Nunes. E, Jonathan, eu quero fazer uma pergunta para vocês e para a galera do chat também. Você que está chegando aqui, vamos compartilhar. Estamos ao vivo diretamente da sala de imprensa do Newton Santos, né? Para a apresentação do Savarino. Mas eu queria trazer a galera que está no chat para esse debate. E vocês também, sobre a questão do técnico Thiago Nunes. O que vocês estão achando do Thiago Nunes? O que vocês estão achando da postura dele como técnico do Glorioso nessa temporada de 2024? Vocês acham aí que a postura dele está ok? Assim, eu vou dar até a minha opinião. Ainda é muito pouco e muito cedo para trazer uma avaliação concreta. Mas referente à imprensa, referente até mesmo diante dos jogadores, ele está tentando aí mudar o ambiente, né? Ele está tentando deixar o ambiente mais leve, mais saudável, para que as coisas venham fluir de uma melhor maneira. A gente vê nas coletivas o quanto ele tenta trazer esse ambiente, ele tenta falar sobre o psicológico, ele tenta falar sobre virar página, que agora é uma nova temporada, o que deu errado fica de aprendizado, o que tem que ser feito é olhar para frente. Mas eu queria saber a opinião da galera, né? Que é botafoguense e também outros torcedores que estão aqui na nossa transmissão, como torcedores do Vasco também, tem um corintiano aqui também, tem a galera aqui comentando, eu agradeço o comentário de todos, mas eu vou fazer essa pergunta primeiro para o Alain, o que ele tem achado aí do Thiago Nunes? Não tem surtido muito efeito, Darlan, o que ele tem tentado pregar, né? A gente vê a dificuldade dos jogadores na questão dos três zagueiros, ainda não tem se adaptado, ali o Pedro até falou, eu trairia outro técnico, mas enfim, estou torcendo para que ele dê certo. É claro, o torcedor não vai torcer contra, mas o Thiago Nunes está enfrentando dificuldade. Nesse entrosamento, tanto com a torcida, né? Tem jogadores sendo vaiados, tanto no Newton Santos, lá em Boa Vista, então, foi muito vaiado, muito xingado, não só o técnico, como os jogadores também, como o Mazuco. Então, está faltando esse entrosamento entre torcida e o técnico, e na minha opinião, o time ainda está enfrentando dificuldade nesse esquema de três zagueiros que ele quer tentar implementar, né? Tenta implementar, e os jogadores ainda tentam se adaptar, e o Botafogo vem sofrendo ali, vem sofrendo porque não tem conseguido ser o mesmo Botafogo do primeiro turno, né? E com a pressão que isso vai gerando nos jogadores, fica cada vez mais difícil, mais difícil para alguns jogadores, como o Júnior Santos, o Marçal se adaptar, tentaram pegar também no pé um pouco do Vitor Sá, por mais que ele fez uma temporada muito acima dos jogadores, é difícil, muito difícil. O Luan, vai ou sim, vai ou em Bacachá, a torcida pegou no pé do Thiago Nunes ali, bem ali no Alambrado, xingou bastante ele pelas decisões que ele fez em campo, pelas substituições, então foi bem complicado, tanto que ele foi bem irritado ali para a coletiva de imprensa. Foi perguntado do Mateuzinho, ele falou, eu não quero saber de Mateuzinho, Mateuzinho é jogador do Flamengo, mas de fato, o Botafogo tem negociação com o Mateuzinho também, porque o jogador volta do Corinthians, nem foi apresentado, o Botafogo quer tentar atravessar essa negociação, quer trazer o jogador que também precisa, precisa também para a lateral do Botafogo, o Darlan. Então, o Thiago Nunes estava bem irritado nessa coletiva, nessas perguntas, e o torcedor também está sem paciência. Na minha opinião, o time ainda não se adaptou a esse esquema de três zagueiros do técnico Thiago Nunes. Eu jogo agora a pergunta para o meu parceiro Jontes, o que você acha aí, quais são as primeiras impressões nesses, podemos dizer, três jogos aí pelo Campeonato Carioca e já já começa para a Libertadores, Jonathan. Aproveitado, Darlan, trazer a informação, nesse momento, aqui ao lado da sala da coletiva de imprensa, o dirigente André Mazucco já se prepara para acessar aí a sala, acho que vocês já vão ter imagens dele, e nesse momento o assessor de comunicação, o Marcão, já foi lá buscar o jogador para ser apresentado, então já já teremos a apresentação do Jefferson Savarino. Darlan, eu vou, pegando um gancho aí no que o Alan estava falando, concordo plenamente, nós sabemos que o trabalho do Thiago Nunes é um trabalho que visa longo prazo, né, eu até falei anteriormente na nossa última transmissão, que ele, eu gostaria de ter tido outro técnico, visto outro técnico à frente do Botafogo naqueles cinco jogos finais que eram decisivos para a temporada, para o campeonato, que infelizmente não veio, e veio, acabou vindo com isso a frustração, a ferida que ficou aberta dessa temporada de 2024, mas nós sabemos que o contrato do técnico Thiago Nunes vai até final de 2025, nesse momento, Darlan, nós estamos aqui entrando aqui na sala de imprensa, é só pra concluir aqui a nossa informação, e como eu disse, o tempo de trabalho do Thiago Nunes é médio e longo prazo, até por isso que a gente percebe o quanto a torcida está irritada, vaiando nos últimos jogos, vaiando, falando, criticando, porque quer ver resultado. E a torcida tem toda a razão, né, Darlan? Exatamente, até por conta do último jogo contra o Boa Vista, numa jogada de bola parada, o Botafogo toma ali aquele gol, né? Vale lembrar que o Botafogo trouxe nessa janela, né, o goleiro John pra substituir e recompor a peça que o Perri, né, foi para o Lyon, né, então ele vem para o Botafogo, o goleiro John, trouxe os zagueiros Lucas Alter, o zagueiro Barbosa, trouxe o Jefinho, trouxe o Savarino, né, o Luiz Henrique, tá faltando alguém, Alain? Não. Esses são até então os reforços, né, o Fogo Vídeos botou aqui, salve meus amigos do BTB Esporte, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado aí pela parceria Fogo Vídeos, um abraço pra vocês também, que faz um belo trabalho, galera que está com o Instagram, né, estão lá também no Instagram, segue eles, é um canal parceiro do BTB Esporte, o Pedro falou assim, acho bom jogador esse Mateuzinho, sobre a questão aí do Mateuzinho do Flamengo, né, a gente sabe que pode ser que ele pinte aí também no Glorioso para essa temporada, galera, nossa informação é que o Savarino já está chegando ali na sala de imprensa, então vamos compartilhar, trazer o máximo de torcedores do Glorioso para a nossa transmissão, porque aqui você confere tudo ao vivo, em primeira mão, o BTB Esporte é um canal de todos, né, você que não conhece o BTB Caio, aqui de paraquedas, sabe que o BTB Esporte é um canal que cobre todos os times do Rio e também alguns times fora do Rio, a tendência é cobrir todos os times no Brasil, porém, a gente tem cobrido aí o Botafogo, o Vasco, o Fluminense, o Flamengo e outros times também, como o Bahia, por exemplo, nesse momento, né, você vê o Savarino, a gente vai aqui tirar, aumentar aqui, ó, vamos ver aí, ó, nesse momento, o Azul fazendo as fotos com o Savarino, vamos compartilhar, quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, é importante para o nosso trabalho, de fato, Elan, confirmou, é o camisa 10 do Glorioso, Savarino é o novo, viram primeiro aqui, souberam primeiro aqui, Darlan, exatamente, Savarino é o novo camisa 10 do Glorioso, tá vestindo a camisa nesse momento, né, você não consegue ouvir aos, porque, o microfone fica um pouco longe ali, né, mas ele veste a camisa aí, ó, nesse momento, é o novo camisa 10, vestiu bem, caiu bem, camisa 10, Elan, é o novo camisa 10, tem tudo aí para ajudar muito o Botafogo nessa temporada, né, ele que é o primeiro venezuelano a jogar no Botafogo, né, ele que é da seleção também, exatamente, né, nesse momento ali, tudo sendo preparado, vamos acompanhar o que o Mazuki e o Savarino tem para falar, se inscreva, deixa o like e compartilhe. Vamos lá. Boa tarde a todos, pessoal, prazer estar aqui de novo, é, fazendo a apresentação hoje do Savarino, nosso atleta de 27 anos, que chega em definitivo para o Botafogo, o Savarino é um atleta que nós monitorávamos já há algum tempo também, o Ale, né, o Alessandro Brito teve a oportunidade de acompanhá-lo de perto no Atlético Mineiro e desde a saída do Savarino do Atlético Mineiro para o Real South Lake nós tentamos naquele momento trazê-lo para cá, não foi possível e aí conseguimos aí realizar essa operação agora de ele estar conosco, então ele chega em definitivo para o clube, é um atleta que tem muitas qualidades para executar diversas funções conosco, um atleta que tem como característica a velocidade, a sua habilidade para jogar no extremo, mas também é um atleta versátil, realizou outras funções inclusive no Real South Lake e eu não tenho dúvida que chega para qualificar nosso elenco, para nos ajudar muito nessa temporada e a gente está muito feliz, Sava, de te receber, bem-vindo, seja feliz e sorte no Botafogo. Obrigado. Tá? Com você. Bom, agradecer, agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade e sempre agradeço a ele por cada oportunidade que ele me dá em minha carreira, em minha vida. Estou muito feliz de estar aqui, agradecer também ao Botafogo pelo esforço que eles fizeram para me trazer, minha família também está muito feliz, então que essa passagem pelo Botafogo seja muito exitosa e eu tratarei sempre de dar o meu melhor tanto dentro como fora do campo. Sabalino, boa tarde, Tiago Velas da Rádio Tupi, bem-vindo, sucesso aqui no Botafogo. Você volta a jogar no Brasil, você já foi campeão pelo Atlético Mineiro, campeão brasileiro, enfim, outros títulos também, então sabe como é que é. E eu queria saber de você o seu objetivo, o que você espera conquistar no Botafogo. Sim, a verdade, eu venho a complementar tudo o que o Botafogo vem fazendo nos últimos dois anos, venho a aportar meu futebol, o que eu sei fazer dentro do campo, tratar de, junto com meus companheiros, cumprir os objetivos que o clube tem, tem muitos campeonatos pela frente, então, tanto eu, seguramente, como meus companheiros, estaremos muito focados para ganhar os títulos que temos ali pela frente. Savarino, boa tarde, Jonathan Santos, canal BTB Sport, seja bem-vindo ao Botafogo, estava acompanhando alguns vídeos seus, e vi que você tem boas características, flutua pelas duas pontas, e está sempre à disposição para deixar o companheiro na cara do gol com assistência, e claro, também fazendo gol, mas eu queria que você falasse mais um pouco das suas características, até para o torcedor do Botafogo te conhecer melhor. Sim, a verdade, sou um jogador que posso jogar por fora, como posso jogar por dentro, nos últimos anos, no Real Sarlei, joguei mais por dentro, também joguei pela esquerda, então, como você falou, essas são minhas características, se eu estou em frente do goleiro e tenho um companheiro do lado, vou dar a bola para que ele faça gol, como também em outras ocasiões, eu faço gol também, então, isso que a torcida do Botafogo tem que esperar de mim, então, eu espero que essa passagem seja muito exitosa e agora tenho que fazer dentro do campo que eu sou mais importante. Samarino, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Você falou agora sobre atuar no centro do ataque, o Botafogo tem muitos pontos, está recheado de pontos, tem também uma possível chegada do Luiz Henrique, eu queria que você falasse um pouquinho melhor, porque no Atlético você ficou conhecido muito por jogar do lado direito do campo e você se sente confortável se for escalado no meio do ataque, atrás do centroavante principal? Bom, como eu falei, nós temos um bom time, a verdade, como você falou, tem jogadores pela ponta, por la ponta, que pode jogar por dentro, então, já isso vai ser falando com o treinador, onde eu posso jogar, onde eu posso ajudar o time, que é o mais importante, então, eu penso com o correr dos jogos, eu vou pegando o meu lugar, que é o mais importante. Oi, Savarino, boa tarde, Ricardo Lai, Globo, me chamou a atenção o que você falou, se eu estou na frente, frente a frente com o goleiro, dou a bola para o meu companheiro, e você foi o jogador que mais deu assistências no período do Atlético Mineiro, nesses dois anos, e tinha um elenco formidável do Atlético, e você conseguiu ficar à frente de vários nesse quesito. Queria que você falasse sobre isso, esse teu gosto de dar assistência, de dar o passe, e também sobre a escolha da camisa 10, por que da camisa 10, queria que você falasse sobre esses dois temas. Sim, a verdade, como eu falei, eu sou um jogador assim, que se tenho meu companheiro na melhor posição, sempre trato de que ele faça o golo, como eu falei, se eu consigo fazer, eu faço. e a escola espero que seja muito exitoso. Prazer, seja bem-vindo, Savarino, Duda Dalgonte, da Globo. Queria saber o que a sua experiência no Brasil, ter conquistado títulos, ter jogado Libertadores, brasileiro, te traz como um ponto positivo, o que você traz daquela experiência no Atlético Mineiro pro Botafogo, que vai jogar Libertadores depois de algum tempo, que vai buscar um título brasileiro depois de no ano passado ter perdido por pouco no final do campeonato. Então, a sua experiência no Brasil, o que ela te agrega pro Botafogo tentar ser campeão esse ano? Eu acho que ela agrega muita experiência, não? Já tudo que eu conquistei aqui no Brasil, como você falou, com o Atlético Mineiro, ela agrega muita experiência, agora é minha segunda passagem pelo Brasil, espero eu possa ajudar o time também em todas essas coisas que Deus me ha permitido conquistar, isso me ajuda muito, e agora espero que agora a passagem com o Botafogo tratar dos objetivos que temos para frente, sempre falo ir passo a passo, Deus sempre coloca metas para nós na frente e nós temos que conquistar. Então, como falei, a experiência que eu tive aqui no Brasil foi muito boa e espero que agora com o Botafogo também aconteça. e como é que está fisicamente para a estreia, porque acho que o último jogo foi pela seleção da Venezuela, queria que você falasse desse período de treinamento, pré-temporada, e também se pudesse falar de um dia especial hoje, porque é aniversário da sua esposa, cumpleaños, dia todo recheado. Sim, sim, bom, meu último jogo foi com minha seleção, acho que 25 de novembro, lembro porque fiz o gol no último jogo, então, eu estava de férias, a verdade, eu sou muito sincero, mas já tem uma semana que eu cheguei e tenho preparado muito bem como preparador físico do Botafogo, não estou completamente 100%, mas falei com o treinador, ele vai me dando minutos e consegui meu estado físico bom, então, também estou muito feliz por o aniversário da minha esposa, ela sabe o quanto ela é muito especial para mim, então, agradecer a Deus por um ano mais de vida para ela, meus filhos que também estão aqui, minha sogra, meu cunhado, então, os parabéns para ele e desejar sempre o melhor, que Deus abençoe sempre. Oi, Savarino, boa tarde, seja bem-vindo, você trabalhou com o Rabelo no Atlético Mineiro, já jogou aqui no Brasil também, queria saber se ele passou alguma referência para você sobre como é jogar aqui, se você já tem um panorama de assistir o futebol brasileiro? Sim, sim, ele me falou, a verdade, ele me mandou mensagem quando existiam os rumores, ele me falou que sabe, pode vir, que aqui vai ser feliz, ele me falou isso, então, eu falei para ele, eu vou, mas se você vai também, então, nós tivemos uma passagem muito boa por lá, por o Atlético, somos muitos amigos, então, sempre olho a ele, a ele, no Galo, então, sempre desejo o melhor para ele. E, Savarino, fala mais um pouco também do seu jogador de referência, se você também conversou com o técnico Tiago Nunes, passar mais informações, detalhes sobre isso? Sim, sim, ele falou comigo quando eu estava lá, na Venezuela, ele me transmitiu muita confiança, isso é o que eu também, por isso é que eu tomei a decisão de vir para cá, porque ele me transmitiu muita confiança, então, para mim, isso é muito importante, e, bom, quando eu cheguei aqui, também me recebeu da melhor maneira, sempre falando comigo, tendo boa comunicação, então, para mim, isso é muito importante para ter minha adaptação muito rápido. Obrigado, Salarino, obrigado, Mazuca. Obrigado, boa tarde, pessoal. Desculpa aí, meu Portunhão. Portunhão, está melhor que o meu português. Venho aqui, para tirar a fotinha para a família aqui, por favor. É, com a família aqui, só lá. A gente vai fazer coisa aqui com todo mundo, hoje é especial, coisa especial, tira a foto, depois a gente já está... Não, vai sentar, vai para a concentração. Você está ferrado hoje, já deu presente para ela, pelo menos, ou não? Já, já disse. É isso. É isso. Aí, então, então, tira a foto aí para a família ali. sim, sim, vem. Deja a água aqui. Tira a foto. Tira a foto. Tira a foto. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, Lelo Fogão. Um abraço para vocês também. O podcast, Salve BTB, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Um abraço e até mais. Valeu!